Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área pra mais um vídeo de Sanseia. Estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 30 de julho, bem de manhãzinha, 8h30 da manhã, né? Estamos aqui na nossa continha do 131 e finalmente, depois de muita espera aí, depois de muito aguardo, eu tô trazendo pra vocês o nosso vídeo aqui pro nosso guia de iniciantes, né? Então hoje e amanhã vão sair dois vídeos bem importantes aí pra vocês, né? Talvez muita gente já tenha feito o que a gente vai mostrar nos vídeos, mas fica aí pros futuros novos jogadores ou pro pessoal que começar uma continha nova aí nos próximos servidores, né? Serve como referência, serve como guia, vai ficar aqui no YouTube registrado pra vocês, né? Mas finalmente, depois aí de 36, 37 dias de servidor, tá? Sem gastar um centavo no jogo, então a gente tá mantendo o nosso projeto. Fazer um guia totalmente free to play, numa conta sem nenhum tipo de gasto de cupom e também usando nenhum tipo de cavaleiro que dependa de sorte, de pegar no banner. A gente tá usando o que o jogo tá dando pra gente, né? Mas sem mais delongas, esse vídeo aqui é sobre as Ruínas 11, né? Nós finalmente passamos aqui as Ruínas 11, pode ver, ó. Ruínas 11 aqui completinha. Fizemos ontem à noite, né? Fizemos algumas tentativas pra passar ali as primeiras duas fases, né? Mas depois foi bem tranquilo. Eu fiquei gravando ali várias vezes. Mas sem mais delongas pro vídeo não ficar muito longo, né? Vou mostrar aqui os replays que eu gravei passando, né? As duas fases antes do boss, que são extremamente importantes, né? Fiz um terceiro vídeo passando a fase do boss em si. E fiz ali por último, né? Um videozinho mostrando todos os cosmos, né? Então vou botar aqui na tela replays das minhas tentativas de ontem à noite, né? Eu gravei fora de live, fora de... Não quis fazer um vídeo completo inteiro, que talvez poderia ficar muito longo, né? Então a gente vai começando mostrando aqui a primeira fase, tá? Das Ruínas, que é aquele... Aquela fase com os atacantes cósmicos, né? Que tem o Poseidon, o Saga. É bem chatinho, né? A gente mostra ali como é que foi. Vai ficar uma tela aqui por cima da minha, mas eu vou comentando, né? Depois a gente mostra a outra fase, mostra o boss. E no final a gente mostra os cosmos e a gente dá uma visão geral pra vocês, tá bom? Quem chegou até aqui no vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha no grupo da legião de vocês aí. Vamos tentar ajudar aqui o Dan a chegar a mil inscritos o mais rápido possível, tá bom? Sem mais delongas, vou mostrar aqui a primeira fase do boss, tá bom? Pode ver que era ontem à noite. Tava com o WhatsApp aberto ali, lendo as zoeirinhas da rapaziada. O time utilizado vai ser o mesmo, tá? Pro vídeo inteiro aí, pra todas as tentativas. Então, Kiki, Juni, Luna, Deidalos, Marim e Afrodite de reparo, tá bom? Geramos energia, protegemos com a Juni. Primeira rodada, dois turnos pro Afrodite, tá? Não gastamos ali a energia com o Deidalos, só demos um ataque básico no Arayashic. Curamos com a Marim e a gente vai fazer aqui dois ataques com o Afrodite, tá bom? Encheu praticamente a vida cheia. Matamos o Arayashic. É importante matar o Arayashic nessa primeira rodada, porque ele coloca a poça de sangue embaixo do Afrodite. E se você der bastante dano, mas não matar o Arayashic, você praticamente mata o time inteiro, tá? Então, é importante você matar o Aray ali na primeira tentativa. Viramos pedrinha, mas a Luna salvou a gente aqui. Vocês podem ver que eu dei dois turnos pro Afrodite poder jogar, tá? E aí, praticamente, já limpou o time todo. Consegui matar o Poseidon dando um ataque básico com a Luna, né? A Marim aqui segurou a questão do dano e a questão da cura. E na terceira rodada, a gente matou o Saga ali, que foi o único que restou, né? Bem tranquila. Então, não teve muito segredo nessa parte, não, tá? Qual foi o RNG ali, né? Por que que deu certo? Os Cosmos, que eu vou explicar no final, tá? Os Cosmos ali foi de extrema importância. Mas as estratégias usadas. Na primeira rodada, dois turnos pro Afrodite, pra ele atacar o máximo possível, né? Não pode gastar muito a energia ali pra sobrar o máximo de energia pro Afrodite usar o máximo de rosas possível. E na primeira rodada, nos dois ataques do Afrodite, é obrigatório você matar o Arayashic, tá? Obrigatório você matar o Arayashic. Se não matar ele, a poça de sangue vai fazer teu time morrer todinho, ainda mais que a gente tava com a June, tá? Então, foi o único RNG ali pra dar certo, tá? O segundo RNG é com relação ao Cosmo da Luna. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final. Mas a Luna estava de Árvore da Ressurreição, tá? Então, eu tive que montar ali os Cosmos pra ela sobreviver à primeira rodada. Então, vocês viram que ela ficou só com um tiquinho de vida, mas não chegou a morrer, tá? Então, ela tinha que tancar ali o Poseidon e o Saga, né? Ela deu os dois turnos pra Afrodite na primeira rodada. E aí, na segunda rodada, quando era pra ela morrer, né? Ali com a skill do Saga, do Poseidon, ela ativa a Árvore da Ressurreição e ela consegue gerar os dois turnos pra Afrodite. E ficou petrificado por causa do Algon, tá? Então, esse foi o RNG. Vou mostrar pra vocês agora a segunda fase, que são os atacantes físicos, né? Aqui eu passei de primeira, tá? Aqui eu passei de primeira. Foi bem tranquilo até. Só demorou um pouquinho mais, né? Só demorou um pouquinho mais. Gere energia, protege com a Luna, com a June, né? Tranquila. Mesma estratégia, tá? Não quis gastar energia, ó. Pra deixar o máximo possível pro Afrodite. Então, bati no Milo ali. Purei com a Marim pra ficar bem tranquilo. Tá? O Araia não tem mana pra matar. Usamos a Flor Roxa no Milo. Não matamos ninguém, tá? Foi bem decepcionante. Escondi o Afrodite, porque o Afrodite lá do adversário joga na frente, né? Então, fiquei com medo do nosso Afrodite morrer. Nosso Kiki já foi pra vala, né? Demos dois turnos de novo pro nosso Afro, tá bom? O Milo não matou, né? Tá todo mundo protegido pela June. Curamos com a Marim, tranquilo. O Araia Chique não tem mana de novo, tá? O Afro também não sobrou muita coisa. E agora que a gente começou ali a fazer os trabalhos, né? Matamos ali o primeiro adversário. Não matamos mais ninguém, né? Belezinha. A Luna não morre, ó. Árvore da Ressurreição, tá? Extremamente importante essa árvore na Luna. O Milo é bem tranquilo, porque ele carrega a agulha e depois que ele ataca, tá? Então é bem tranquilo de administrar isso. O Afrodite não mata muita gente também, não. E aí agora a gente conseguiu com as duas ações, praticamente finalizar aqui a galera, né? Sobrou só o Milo. Ele vai atacar, né? Porque ele já tinha carregado na rodada anterior. Mas aqui eu já dou um debuff nele. Ele mata só a June, né? Tem problema nenhum. E aí a gente finaliza com o Afrodite, tá? Foi bem tranquilo. Foi de primeira, né? Foi na nossa primeira tentativa. Os Cosmos ajudam bastante. Eu vou mostrar pra vocês aí no final. E a Luna, mais uma vez, com a Árvore da Ressurreição, é o que fez a total diferença, tá? Vou mostrar pra vocês agora o Boss em si. A gente também passou de primeira, tá? Foi bem tranquilo. Vou tentar mostrar e comentar aí pra vocês, tá? Mesmo time, não fiz nenhuma alteração. O Boss ali tentou matar o Kiki, mas o Kiki tá de dente, né? Aqui a gente usa uma estratégia diferente, né? Em vez de deixar a energia pro Afrodite, a gente tem que tentar enfraquecer o Boss o máximo possível, tá? Então a gente zerou nossas energias. Ufou a nossa Marim. Ufou o nosso Afrodite, tá? Aqui na segunda rodada, a gente já tá com a punição de energia a mais, né? Pra usar nossas habilidades. Então só dá pra usar a Marim. O resto não dá pra usar. O Afrodite já arrancou metade do HP do Boss, tá? Ainda estamos com a punição de energia. Então não pode usar skill com ninguém. Só com a Marim, tá? Mas eu quis arriscar aqui e guardei tudo pro Afrodite. E aí, deu super certo, tá? Deu super certo. Quanto mais energia você deixa sobrando pro Afrodite de reparo, melhor, né? Então foi bem tranquilo. Eu vi que o HP da galera já tava ali dentro do que a missão te pede, né? 4 cavaleiros acima de 50% de HP. Então, na terceira rodada eu já quis acelerar. E já quis tentar matar o Afrodite ali com a 7 de energia que sobrou. Então, bem tranquilo. Fiz na primeira tentativa, né? Vou mostrar agora os Cosmos. E aí explico pra vocês qual foi a estratégia, qual foi a justificativa, né? Então esse vídeo dos Cosmos aí foi gravado bem na sequência. Fiki, level 61, com bastante Cosmo defensivo, impressão espiritual, mundo inferior e névoa, tá? A dente de dragão foi bem importante pra ele. A Luna também, level 61. Pérola de Naga nas azuis pra dar um pouco mais de HP e um pouco mais de resistência a dano, tá? E a Árvore da Ressurreição na central, extremamente essencial, tá bom? A June, eu também coloquei Pérola de Naga, né? Coloquei Cruz ali, mas pode ser qualquer coisa. Tá de Fada do Pântano, level 70. Dei Dallus também, ó. Coloquei Naga, que tava sobrando, né? Coloquei ali Névoa Branca e Jacinto, pra enfraquecer o ataque do boss. A Marin, eu usei a Fúcsia, tá? Eu me utilizei aí do Cosmo novo, pra ela tancar um pouquinho mais. Coloquei Mundo Inferior também, pra ter uma resistência maior. E ela tá de Glória Matinal nas amarelas, mas pode ser qualquer coisa, tá? E o Aphrodite, tá de reparo. As skills estão 1, 1, 2, 3. Mas dá pra fazer com menos, tá? Não mudou nada aí. Galho, Naga, Cruz e Narciso, tá? Narciso. Foi desse jeito que a gente passou. Foi bem tranquilo. Eu espero que isso ajude aqui o máximo de pessoas possível. Dan, não tenho o reparo do Aphrodite. Como é que eu faço? Pessoal, tem um vídeo meu antigo, lá da época do A129. Não era uma conta free to play. Era uma conta que eu tava investindo bastante vigor nela, pra fazer o mais rápido possível, né? Era um outro projeto. E lá eu fiz com o Shura, se eu não me engano, tá? Lá eu fiz com o Shura, ou eu fiz com o Saga de Reparo. Dá uma fuçada aqui nos vídeos do YouTube. Procura os meus vídeos ali de um mês e meio, dois meses atrás. Vocês vão achar uma forma diferente de fazer, tá? Aqui a gente fez com o Aphrodite. Então, nós demoramos quase 36 dias, 35 dias, pra fechar o reparo dele. O nosso foco foi, todos os finais de semana, juntar aqui 70 de luz estelar, trocar pelas 7 caixinhas de reparo, né? Então, a gente sacrificou as caixinhas de flor, né? A gente sacrificou esses pacotes, que são excelentes, são excelentes, mas a gente deu prioridade às caixas de reparo. Ficou sempre ali com o máximo de poeira possível. Temos sorte de achar ali 3, 4 pecinhas na loja, né? No começo veio a peça natural, depois eu tive que atualizar a loja algumas vezes, né? E demos a sorte também de, aqui no evento de acesso mensal, eles deram uma incrementada na recompensa do dia 22. Então, aqui era uma outra recompensa, e eles deram aqui uma caixa de seleção. Então, aqui a gente pegou essa caixa de graça, né? E deixou guardada pra reta final do reparo. E as outras peças a gente conseguiu na loja ali, normal. Ou veio a peça inteira, ou veio na loja. A gente foi comprando, né? Tive que jogar algumas peças de cavaleiro A, cavaleiro B fora, né? Pra ter a poeira e comprar tudo. Mas foi o jeito mais prático e menos demorado que a gente conseguiu pra fazer. Tomara que você tenha seguido essa dica de fazer o reparo do Afrodite. Ele é extremamente importante. Então, esse é o vídeo das Ruínas 11. Amanhã vai sair pra vocês um vídeo muito bom sobre as missões do pavilhão, tá? Então, vocês vão ver ali quanto de bônus que eu tinha pra ter feito o Ruínas 11. O que a gente conseguiu melhorar aqui, tá? Então, só um pequeno spoiler. Olha o nosso bônus como é que já tá. Então, no vídeo de amanhã, fique esperto. Vai sair um vídeo bem legal aí pra vocês. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Tamo junto de mais, um abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.